Iniciando então, portanto, a gravação da aula do segundo período de Direito Civil 1, do turno matinal da manhã. E a nossa aula que corresponde à aula de hoje, do dia 23 de abril de 2020. A gente vai contextualizar aqui, eu vou passar para vocês o conteúdo antes de entrar no assunto vindouro. Então agora eu vou falar sobre o fim da pessoa jurídica. Eu acho que na última aula até pedi para vocês escreverem aí que era esse o conteúdo. A gente vai conversar agora sobre, portanto, o fim da pessoa jurídica. Então eu vou encerrar esse assunto com vocês e vou contextualizar rapidamente. Vou usar isso agora e na segunda parte da aula. No início do semestre, eu coloco a letra A, coloco a letra B no quadro, vinculo a letra A, a letra B e digo a vocês que aquilo ali é a relação jurídica. Aquilo ali é um vínculo intersubjetivo pelo qual as pessoas ali envolvidas, os sujeitos ali envolvidos, criam para si direitos e deveres. Na segunda metade da aula eu vou falar disso aqui de novo. Nessa primeira metade eu estou me valendo disso para recordar a vocês do seguinte. Nós temos dois polos, uma relação jurídica, portanto, um vínculo entre esses dois polos e esse vínculo estabelece nesses dois polos os que nós chamamos, os chamados polos subjetivos da relação jurídica, polos subjetivos do vínculo jurídico. Esses dois polos estabelecidos aqui, eles nos levaram a uma primeira pergunta que foi quem? Quem pode ser titular de direitos e deveres nesses dois polos, na ordem civil, portanto? A gente tem aqui o polo da letra A e o polo da letra B e no quadro eu escrevia a pergunta quem? Na divulgação eu perguntava quem pode ser titular de direitos e deveres na ordem civil? E aí nós vimos três respostas para isso. A gente viu que tem a pessoa natural, e aí nós estudamos longamente a pessoa natural, quando houve a interrupção das nossas aulas presenciais e a gente começou com as aulas remotas, a gente ainda falava sobre isso, porque a gente ainda falava sobre direitos da personalidade. Aí a aula sobre morte da pessoa natural, que é a última aula que a gente tem, foi já por meio remoto. Depois nós entramos na segunda hipótese, que é a das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são um segundo quente que pode compor o polo subjetivo das relações jurídicas. E no meio dessa história, já no final de pessoa jurídica, eu passei para vocês os entes despersonalizados. Na penúltima e na nossa última aula, nós estudamos seis entes despersonalizados. Nós estudamos ali dentro da matéria de pessoa jurídica um terceiro elemento que pode compor as relações jurídicas como polo subjetivo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o sujeito de uma relação jurídica pode ser a pessoa natural, a pessoa jurídica ou os chamados entes despersonalizados. Os primeiros são pessoas, os nossos. Os segundos são pessoas, são as pessoas jurídicas, as pessoas criadas pelo direito. E os terceiros aí são os entes despersonalizados, que não são pessoa, mas são situações jurídicas tratadas como se pessoas fossem, para que justamente possam titularizar direitos e deveres na ordem civil, a partir de uma lógica de conveniência jurídica. Nós estudamos o escólio, o domínio, nós estudamos a herança de acento, estudamos a massa falida, estudamos o nascituro e estudamos finalmente ali, já no finalzinho da matéria da aula passada, a sociedade em comum, né? São seis situações que podem ou não ser, a depender do outro, esses entes despersonalizados, né? Oi? Tá cortando. Tá cortando? Como que tá o som pra todo mundo? Vê se o meu áudio tá ligado aí. Ah, deixa eu tirar o áudio de todo mundo. Tirando o áudio de todo mundo aqui. Opa, desculpa, agora eu tô tirando o áudio de todo mundo. Se precisar, pessoal, tirem aí essa vedação e me interrompam, tá? Falem comigo. Tô tirando pra ver se melhora a reprodução do meu som aqui. Então, a gente respondeu quem ali, né? Pra concluir, a gente vai pro fim da pessoa jurídica. Então, eu vou pedir pra vocês escreverem aí, tá? Essa matéria que vai encerrar a pessoa jurídica, né? Esse segundo quem, de três que a gente estudou. A gente estudou antes desse despersonalizado aqui um pouco aí no meio, né? Esses seis que eu falei. A gente vai estudar aí o fim da pessoa jurídica. O nono vídeo que eu postei no YouTube, gravando com a minha câmera, o nono e último vídeo, né? Ele é um vídeo em que eu tentei trabalhar com vocês ali essa matéria junto com esses despersonalizados. E eu já passei lá pra quem assistiu esse nono vídeo, que é o último vídeo que eu vou gravar nessa modelação. Eu gravei nessa modelação. Eu passei ali três, né? Eu passei ali três hipóteses que a gente tem de fim da pessoa jurídica, né? Eu tenho o fim da pessoa jurídica convencional ou consensual. Eu tenho o fim da pessoa jurídica administrativa. E eu tenho o fim da pessoa jurídica judicial, né? Eu tenho três formas de acabar com a pessoa jurídica postas por mim ali. A gente vai seguir justamente a ordem de cada um deles aí, tá? De modo que depois de colocar aí fim da pessoa jurídica, eu queria que vocês colocassem, por favor, letra A, convencional ou consensual, tá? convencional ou consensual? Convencional ou consensual? Ótimo. Então, vocês colocaram aí consensual ou voluntária, né? Ou voluntário, fim consensual ou voluntário. Aí vocês vão escrever assim, por favor, pra mim, pessoal. Pessoal, dois pontos, né? Pusemos o letral ou o número 1? Letral. Escrevam assim pra mim, por favor, pessoal. Trata-se das situações... Trata-se das situações... Em que o fim da pessoa jurídica... Trata-se das situações... Em que o fim da pessoa jurídica... Se dá... Se dá... De modo ajustado, vírgula... De modo ajustado, vírgula... Amigável, vírgula... Vê... Entre os envolvidos... Pronto. Pronto. Aí vocês vão escrever assim, na sequência, na mesma linha, tá? É o que acontece... É o que acontece... Na dissolução... Consensual... Na dissolução consensual... É o que acontece na dissolução consensual... E também em outras... É o que acontece... 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 situações empresariais como a fusão eu vou explicar para vocês ali algumas coisas, tá? como a fusão, vírgula, a incorporação e a cisão aí no chat para vocês, tá? como a fusão, vírgula, a incorporação e a cisão vírgula, por exemplo você não anotou? então, escrevi aí, ó fim da pessoa jurídica, consensual voluntário aí eu dei alguns exemplos pessoal, eu tenho lá a minha sociedade, por exemplo com o Natan, tá? a gente montou uma empresa lá, por exemplo a gente registrou o ato constitutivo portanto, a gente conseguiu desse registro do ato constitutivo fazendo ação à pessoa jurídica porque com o registro começa a sua existência legal artigo 45 do Código Civil aí eu e o Natan a gente um dia resolve acabar com a pessoa jurídica não deu certo? ou cada um vai seguir um outro caminho para poder realizar atividades comerciais para ganhar seu sustento aí eu e o Natan, a gente resolve consensualmente acabar com aquela pessoa jurídica da mesma forma que a gente foi lá no registro lá no local adequado, no cartório próprio e a gente registrou a pessoa jurídica para que ela pudesse nascer a gente registrou o ato constitutivo para que aquela pessoa jurídica pudesse nascer a gente aqui vai a esse mesmo lugar e ao invés de registrar um ato constitutivo a gente registra a desconstituição na prática a gente chama de dar baixa na pessoa jurídica dar baixa na empresa então isso é a forma mais simples e portanto amigável, consensual de acabar com a pessoa jurídica mas existem outros mecanismos pelos quais a gente dá fim à pessoa jurídica também aí eu dei três exemplos aí que vocês vão estudar em direito empresarial só para enriquecer a percepção de vocês dessa matéria então o que acontece? eu tenho aí fusão, incorporação e cisão são alguns exemplos, tá pessoal? são coisas que vocês vão certamente estudar em direito empresarial mas aqui eu já estou adiantando eu já estou colocando para vocês para vocês terem aí uma ideia dessa matéria então a fusão, por exemplo duas empresas, duas pessoas jurídicas se fundem dando origem a uma de modo que eu acabo com aquelas duas unidades anteriores a fusão que eu tinha a ideia de juntar, a ideia de unir é de onde vem a palavra confusão vejam que lá em desconsideração da personalidade jurídica eu falava para vocês que uma das hipóteses de se afirmar que estava ocorrendo um abuso da personalidade jurídica da pessoa jurídica seria justamente quando você promove a confusão patrimonial entre o que é da pessoa jurídica e o que é da pessoa natural do sócio, por exemplo quando você promove uma confusão você não consegue discernir com clareza se o patrimônio é da pessoa jurídica ou se o patrimônio é da pessoa natural então a gente tem aí esse primeiro problema para dar origem a uma eventual desconsideração da personalidade jurídica a palavra confusão patrimonial a palavra confusão que eu estou mencionando lá eu mori semelhante a essa ideia de juntar, de unir então fundir que significa unir, atar, juntar, ligar então eu tenho o procedimento aqui de fusão pelo qual duas pessoas jurídicas deixam de existir como unidade autônoma cada uma vai virar uma coisa só a gente tem uma fusão a gente tem outra figura aí também que é a da incorporação o movimento é de aproximação também só que acontece na verdade isso aqui uma pessoa jurídica maior incorpora a outra pessoa jurídica não chega a ser uma fusão elas não se juntam cada origem a uma existe uma incorporação uma empresa efetivamente aglutina incorpora, absorve aquela outra pessoa jurídica de menor porte uma incorporação ela capta ela existe aí a cisão cisão e aí você tem cisão que pode ser ou uma cisão total você tem uma empresa que acaba para dar origem ou duas ou mais mas aquela então acabou ou então você tem uma cisão parcial que não extingue a pessoa jurídica anterior mas é como se você fizesse uma cisão e uma parte daquela pessoa jurídica desse origem a uma pessoa jurídica nova então você tem tanto a cisão total que é o rompimento de uma para dar origem a duas ou mais você tem a cisão parcial que você desanexa retira uma parte faz com que brote daquela pessoa jurídica uma outra que se cinde dela que se separa dela que sai dela e que portanto dá origem a uma pessoa jurídica não é o fim propriamente da pessoa jurídica mas é o fim daquela pessoa jurídica conforme a conhecíamos e aí pessoal esses são três exemplos que a gente tem de realização empresarial de manejo empresarial de pessoa jurídica que dá origem a esse fim das pessoas jurídicas a cisão a incorporação e antes dela a fusão eu geralmente em sala de aula dou alguns exemplos e aí fica sempre num âmbito especulativo mas muitos aqui certamente vão saber do que eu estou falando a gente tem ali por exemplo no mercado bancário nos últimos anos uma série de movimentações que denotam situações muito parecidas com essas que a gente está comentando aqui agora como eu não conheço o bastidor dessas negociações como eu não conheço os bastidores dessas negociações eu não posso afirmar categoricamente que em todas elas tenha ocorrido incorporação ou fusão por exemplo vejam que de uma quantidade grande de bancos que a gente tinha até uns anos atrás hoje o mercado é dominado basicamente por cinco instituições bancárias que seguramente congregam mais de 90% das atividades bancárias que a gente tem no Brasil pelo menos para o público geral hoje a gente tem os dois bancos públicos o Banco do Brasil e a Caixa e a gente tem também ali o Bradesco o Itaú e o Santander talvez sendo os cinco bancos que efetivamente congregam tudo mas pouco tempo atrás a gente tinha outras instituições bancárias também que com o passar do tempo ou foram se fundindo ou foram sendo incorporadas as suas atividades pelos bancos que hoje predominam aí então de pouco tempo atrás para cá o próprio Itaú que hoje muitas vezes é mencionado como Itaú Unibanco a gente tinha o Unibanco por exemplo que eu não conheço detalhes da negociação como eu disse mas que passou por uma dessas duas hipóteses ou fusão ou o que é mais provável uma incorporação e aí você tem ali um trabalho grande contínuo constante de tentar demonstrar para os consumidores que a marca está mudando mas o projeto é o mesmo eu me lembro por exemplo que há algum tempo atrás também há algum tempo havia o Banco Real e eu tinha conta do Banco Real porque eu era vinculado à pós-graduação da PUC e na PUC eles pagavam necessariamente pelo Banco Real então eu já dava aula na FUMEC mas naquela época eu ainda conseguia ter aula em pós-graduação coisa que depois acabou eu não consegui manter minhas aulas na pós-graduação pelo volume de aula na graduação mas eu cheguei a ser vinculado a 10 pós-graduações diferentes em Minas então tinha muita pós-graduação de interior para onde eu ia na sexta-feira dava aula sexta e sábado o dia inteiro sexta-noite e sábado o dia inteiro em pós-graduação interior eu era vinculado a 3 unidades a 3 campos da PUC em pós-graduação só eu dava aula aqui na PUC Betim aqui em BH dava aula lá na PUC Serro e aí final de semana principalmente Betim e Serro e aí a PUC pagava pelo Banco Real e eu me lembro que eu peguei o Banco Real eu tive conta nele até mais ou menos ele começar a ser mudado se eu não tiver enganado quem pegou o Banco Real foi o Bradesco não tenho certeza absoluta mas na época já começavam a falar assim olha o Banco Real você vai continuar tinha por exemplo os clientes preferenciais dos bancos igual é o Banco do Brasil Estilo por exemplo sei lá o Bradesco Prime por exemplo tinha lá o Van Gogh do Banco Real eles ficavam assim o cliente Van Gogh do Banco Real vai ser cliente Prime aqui do Bradesco alguma coisa assim estou dizendo assim vamos tentar manter a fidelidade o cliente as coisas e tal e dali a pouco as unidades do Unibanco que eu me lembro eram constituídas na verdade de unidades do Banco Itaú por exemplo as unidades do Banco Real que eu me recordo eu acho era do Banco Bradesco e assim foi e antes desses bancos uma série de outros bancos voltando mais no tempo na minha infância e adolescência tinha os bancos públicos em Minas era o famoso o Benji tinha o Banestado o Banerj esses bancos todos dos estados bancos estaduais bancos públicos estaduais alvos de estreia alvos constantes de polêmicas sempre que você vai atrás das informações geralmente hoje elas já estão atreladas a problemas que eles tiveram de administração de gestão de algumas fraudes alguma coisa assim quando a gente pelo menos investiguei esse lado ruim desses bancos e bancos privados eu me lembro a gente tinha lá também o Banco Nacional que era nada mais nada menos do que o banco pelo que eu me lembro era o patrocinador do Ayrton Senna você tinha lá o Ayrton Senna que foi um um dos maiores esportistas da história do Brasil ele usava o bonézinho lá e estava lá o Banco Nacional além disso tinha o Bamerindos quando eu era mais novo ele simplesmente era propaganda na Globo o tempo inteiro desse Bamerindos você tinha bancos de grande porte que ao passar do tempo foram sendo incorporados juntados fusão isso tem movimentos eu sempre faço essa análise de mercado levando em consideração aquilo que eu como consumidor vejo não aquilo que eventualmente aconteceu de verdade porque a gente não tem informação desses documentos o mais interessante é verificar contudo que mesmo quando há fusão existe um interesse em manutenção da marca que é bem significativo eu me lembro quando houve a compra pela embeve a Vals se eu não estiver enganado eu me lembro de ter visto muita gente manifestando ah, mas será que vai manter a qualidade cerveja artesanal e tal e algumas pessoas me disseram eu não tive contato com nada oficial e uma das condições que a Vals colocou no contrato para ser incorporada por uma grande cervejaria uma grande produtora e distribuidora de bebidas foi que o procedimento de sua de sua de sua de sua manufatura de sua produção na verdade fosse mantido né porque afinal de contas a pessoa que vai atrás por exemplo se eu não tiver errado em relação aos exemplos tá gente a pessoa que vai atrás da X Vals por exemplo ela não está querendo ir atrás de uma Brahma 2 né então você não vai pegar a X Vals de repente virar Brahma 2 soltar no mercado as pessoas vão atrás daquilo porque a marca ela fideliza né de certa forma você se torna é fiel àquela marca então mesmo que haja uma incorporação uma fusão muitas vezes a permanência de algumas marcas fazem com que a gente não veja isso na prática né não faz muito tempo Sadia e Perdigão começaram um movimento de aproximação embora até hoje exista na memória nossa como consumidores talvez alguns mais alguns menos uma diferenciação das duas marcas né então por exemplo eu por exemplo por alguma razão na minha cabeça eu prefiro Sadia do que Perdigão por exemplo embora eu saiba que hoje a coisa está toda misturada ali nos bastidores né é muito mais do que só isso mas é como se eu dissesse assim é embora o frango esteja indo para o abatedouro né e ele morrer pela Sadia e virar produto Sadia ou Perdigão e virar produto Perdigão faz uma diferença muito pequena né na minha memória de consumidor é como se falasse não Sadia é bom se não tiver Sadia eu vou de Perdigão por exemplo então a marca ela 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 nubla um pouco a visão daquilo que empresarialmente pode de fato ter acontecido né quando eu era novo eu me lembro de um essa questão de marca né eu me lembro de um uma propaganda que tinha e existia uma pasta de dente né chamada Colinos ela era ela era amarela um amarelo bem forte assim bem parecido com o amarelo da cor da bandeira nacional e o Colinos era escrito de verde só de falar aqui eu já sinto a refrescância do do que essa pasta de dente tinha a propaganda deles isso é a década de 80 a propaganda deles era uma onda que batia assim tentando traduzir os limites gráficos que a década de 80 tinha para produzir isso mas a ideia era de refrescância tanto que quando fala uma palavra refrescância para mim eu penso nessa onda da Colinos batendo assim refrescando tudo só de falar Colinos aqui dois graus diminui temperatura de sensação térmica que eu tenho porque marcava exatamente confirmando aqui para a gente e aí tinha isso a imagem que vem é essa aí amanhã vamos supor que ao invés de ter sumido o que aconteceu com a Colinos na época que eu me lembro eu nunca procurei essa informação jurídica depois de estudante mas tinha uma questão que envolvia ali concorrência era uma marca de predominância do mercado Oi Bini Bini Oi? Oi Bini Oi pode falar essa questão da da Colinos eu perdi perdi sua imagem mas está me ouvindo? Estou estou te ouvindo essa questão da Colinos ela foi uma intenção do governo que parece que era tão forte que ela passou a deter sei lá 80, 90% do mercado e aí o governo interviu e ela teve que mudar de nome hoje ela se chama Sorriso isso é isso mesmo é o ponto que eu estou começando a falar mas você vai perguntar o que? por que tem essa intervenção? É por que o governo intervende isso aí? se não tem a liberdade de empresarial essas coisas? Tem, tem sim liberdade de propriedade o que aconteceu na época foi o seguinte José é exatamente o ponto que eu estava falando exatamente o ponto que eu estava chegando aqui eu não fiz uma pesquisa jurídica depois de formado eu não li o caso Colinos mas na época a informação que eu recebi inclusive eu perguntei meu pai eu falei o pai num primeiro momento chegou a minha informação estava lá nos jornais estampados na mesa lá de casa a Colinos vai acabar como marca determinou-se que ela tinha ali um tempo para poder ficar fora do mercado aí eles entraram com a marca Sorriso a marca Sorriso continuou não com a mesma mas com alguma daquela história que a Colinos tinha e aí depois eles optaram por não voltar com a Colinos isso pelo menos foi o que na época me foi dito e aí também na época me foi dito mas hoje existe um sentido jurídico porque eu estou falando eu só não pesquisei o caso Colinos mas eu vou te responder com base no que eu posso falar sobre o assunto de uma área do direito que eu não trabalho mas da qual eu sou curioso porque liga direito e economia que é o direito econômico e o direito concorrencial na época eu falava disso a Colinos ela começou a monopolizar o mercado o monopólio do mercado que ela promovia fazia com que ela tivesse a possibilidade de naquilo que o monopólio tem de ruim e essas figuras economicamente nefastas porque elas tem chance de ditar comportamento de dar preço de modo exclusivo os dois mais conhecidos são o monopólio que é aquele que exclusivamente faz alguma coisa a Colinos caminhava a passos largos por um monopólio e existe o cartel é formado por grupos que monopolizam então os dois são nefastos porque enquanto em um eu estou na ditadura de um econômica no outro eu estou na ditadura de um grupo que pode se arquitetar para tomar medidas de cartel então o cartel econômico ele tem um prejuízo porque vamos supor que fôssemos cinco de nós aqui donos de marcas que detêm 19, quase 20% cada uma de um mercado um dia eu ouvi ele e falo assim por que eu não olho para o meu concorrente e vejo a saudável relação que eu tenho com ele também para eu e ele ditarmos o comportamento do mercado a partir de ações conjuntas aí é o chamado cartel e o monopólio na verdade ele é ainda mais nefasto porque ele é titularização de um ele não precisa nem de ajustar com os outros para que a coisa seja monopolizada por eles então existe no direito econômico uma subdivisão que é o chamado direito concorrencial em que são analisados critérios de concorrência inclusive de livre concorrência de liberdade de concorrência sendo mantido quando esses grandes conglomerados começam a deter um controle do mercado uma fatia do mercado muito expressiva então por exemplo existe aquele CAD que é um órgão responsável por análise de análise econômica de índole inclusive concorrencial qual é o objetivo do CAD verificar por exemplo se quando a Sadia e a Perdigão resolveram juntar se aquilo ali ia tornar o conglomerado Sadia e a Perdigão tão forte que amanhã eles começam a ditar as regras econômicas e aí a gente tem que entender a complexidade estrutural cada uma dessas coisas a Sadia e a Perdigão por exemplo iam começar a falar assim para os supermercados por exemplo é um exemplo muito hipotético só vou colocar produto Sadia e Perdigão aqui se vocês colocarem as gôndolas os freezers que tem nosso produto lá na frente para as pessoas já chegarem encontrando isso geralmente fica no fundo mas vamos supor que eles falassem isso alguém dele fala assim não, não concordo vou bater de frente ok você vai conseguir ser o único supermercado do Brasil que não tem Sadia e Perdigão só para dar um exemplo do que eu acabei de falar aqui se alguém me disser para mim assim eu conheço um supermercado muito bom lá não tem nem Sadia nem Perdigão mas tem o resto todo eu vou pensar assim só falta falar que não tem Coca-Cola e aí eu vou falar o seguinte eu não vou num lugar desse jeito nenhum num lugar que não tem Sadia Perdigão nem Coca não tem nada que serve aí eu falo assim não tem olha só os outros produtos são os melhores possíveis pois é mas ele não tem três marcas que todo lugar do planeta tem eu me lembro que uma vez eu e um primo a gente experimentou isso na prática eu e meu primo uma vez a gente era novo sei lá 14, 15 anos andando de bicicleta numa praia nós dois temos a mesma idade a diferença é só de três meses aí eu e esse meu primo fomos andando de bicicleta e nós nos perdíamos de andar de bicicleta andamos demais demais a gente estava com um pouquinho de dinheiro no bolso e os dois morrendo de sede sabíamos voltar para casa mas a gente estava ali e um dos dois querendo admitir que estava perdido andando, andando, andando quase uma cena parecida com o deserto de repente de longe a gente avistou uma plaquinha da Coca-Cola numa casinha de nada assim aparecendo até uma coisa meio de deserto os dois arrastando o deserto puxando as bicicletas aparece o oásis a plaquinha da Coca-Cola é símbolo universal aquela plaquinha podia estar num barco num navio num anjinho colado num anjinho assim com a auréola e as arrasinhas e tudo a placa é universal o símbolo é universal a gente já olhou o valor do seguinte é um estabelecimento comercial onde vende alguma coisa dentre elas uma Coca-Cola gelada se não quiser Coca-Cola vai ter água vai ter alguma coisa assim então assim tem umas marcas que fidelizam a gente para além do que seria uma fidelização o risco disso é uma tomada em um monopólio de mercado que foi o que a Polinos passou naquela época de novo eu não li o caso Polinos eu estou fazendo as inferências a partir do que me foi contado na época que é exatamente a mesma coisa que o José acabou de colocar com a análise do que eu estudei de direito econômico basta imaginar que alguém poderia falar assim então por que ninguém fez isso com a Coca-Cola porque se você olhar a fatia de mercado você vai verificar que embora a Coca-Cola seja o refrigerante mais vendido ela é uma potência porque ela diversifica seus produtos então tem água da Coca-Cola tem outros refrigerantes da Coca-Cola e de quebra a Coca-Cola tem um enfrentamento que a Polinos não tinha fazendo uma análise como consumidor não como professor de direito econômico que eu não sou a Coca-Cola ela não consegue penetração plena no mercado porque por exemplo até pouco tempo atrás eu era novo eu ouvia falar do tal do Guaraná Jesus que era muito famoso no Maranhão e que era famoso dentre outras razões porque ele tinha uma cor até muito parecida com coincidentemente essa gravata que eu toquei ele é de um rosa muito forte aconteceu da Coca-Cola comprar esse refrigerante e hoje esse refrigerante você está no mercado central você vê ele vendendo você vê ele em mercado você vê ele no Supernós você vê ele no Verde Mar estou ilustrando não tenho certeza se vêem todos eles não mas você vê hoje o Guaraná Jesus mas eu me lembro que tinha essa história do Guaraná Jesus os refrigerantes eles têm uma penetração de mercado que fazem com que uma Coca-Cola nunca vai conseguir ter 100% do mercado o cara não vai conseguir comprar todos os refrigerantes locais agora da mesma forma que você tem refrigerante local você não tem pasta de dente local imagina que eu virasse para vocês e falasse assim eu gostava muito de ir para o meu sítio quando eu era novo lá um vizinho nosso produziu uma pasta de dente que a gente utilizava para escovar os dentes eu já vi tudo artesanal já vi tudo artesanal e eu usaria muitas coisas artesanais que eu não conseguia usar por falta de oportunidade mas eu acho que eu não ia arriscar uma pasta de dente artesanal aqui ó tem aqui ó cerveja artesanal beleza sabonete artesanal beleza pasta de dente artesanal ah não pasta de dente artesanal está me parecendo que é um negócio que eu vou colocar na boca um negócio que cuida de higiene em vez de higiene bucal acho que eu vou continuar comprando meu colinos já o refrigerante local não esse Guaraná Jesus era extremamente esse refrigerante Jesus era extremamente famoso na minha infância já mas era uma coisa milena urbana nossa que é rosa que é saborosíssimo e tal e hoje qualquer lugar que você vai tem ele mas não perdeu essa regionalidade a fatia de mercado da coca não permite dizer eu suponho eu não tenho os números que a gente pudesse falar por exemplo de uma monopolização como a Colinos vinha fazendo naquela ocasião e mais eu me lembro na minha infância a gente tinha um sítio de família e a gente ia lá para aquela localidade para quem conhece é centro-oeste mineiro ali mais ou menos centro-oeste mineiro eu acho é Tivinópolis Nova Serrana aquela região ali Picangui e tudo e lá tinha um refrigerante local há pouco tempo vimos que moram hoje nessa região me serviram esse refrigerante lá tem um refrigerante chamado Ponchique ainda é uma marca local lá muito interessante porque até isso muda a nossa visão eu era novo eu tomava Ponchique lá eu achava o máximo eu tomava um refrigerante localmente nem sei se é produzido mas na região e tal tomava achava aquele negócio maravilhoso e tal tomei um pouquinho parecia que eu estava chupando um torrão de açúcar outro dia claro que o nosso paladar vai mudando porque a gente vai ficando mais velho mas o Ponchique não estou denegrindo a imagem não para a gente quem gostar de doce pode experimentar porque ele parece que está chupando um açúcar na minha opinião mas o meu paladar é ruim para a doce eu não curto doce muito não o Ponchique é um refrigerante local e eu nunca soube porque ele teria sido comprado ou não e lá ele vendia muito tinha sempre assim Poca, Fanta, Guaraná Antártica e Ponchique ele vende bastante o preço dele consegue ser um preço mais baixo ele não tem uma logística de distribuição tão complexa quanto uma Poca e tal mais próximo da nossa realidade aqui sou bem horizontino o próprio refrigerante Mate Coro eu acho que hoje ele pertence à Poca se eu não me engano na redistribuição da Poca e tal mas era um refrigerante local uma pergunta muito interessante que eu conto em que eu estava chegando a gente tem esse risco do monopólio tem liberdade mas os órgãos de controle do Estado eles buscam evitar a formação justamente econômica de um monopólio para que você possa ter só você ali as peças as cartas que você vai colocar na mesa para poder administrar um determinado setor da economia de novo são considerações de um cliente de um consumidor refletindo sobre o assunto e aí a sua pergunta foi muito pertinente José até porque foi de reavivar esses pontos aí que eu acabei explicitando ficou claro? ficou tranquilo? é a ideia? ok? todo mundo ok? pessoal? todo mundo acompanhou? professor pode falar é só uma pergunta quando acontece uma fusão entre duas empresas os dois CNPJ são baixados e é criado novo ou mantém um do CNPJ? é a ideia do que eu estou passando aqui Renato é a ideia de extinção dos CNPJs e uma efetiva fusão criando uma criando um novo vamos dizer assim sabendo que não é a única forma de aproximação de pessoas jurídicas não é comum a gente ter agrupamentos por isso que eu disse uma coisa é o que a gente vê como consumidor outra coisa é o que na prática vai acontecer ali nos bastidores dos contratos que vão envolver essas empresas que se juntam não é incomum você na verdade criar não uma fusão mas um grupo econômico então por exemplo tem uma grande empresa você tem uma outra grande empresa a gente se aproxima a gente vira um grupo econômico mas eu mantenho a minha integridade pessoal e portanto o meu CNPJ e você mantém o seu tá a formação de um grupo econômico é diferente de uma fusão por exemplo então a ideia muitas vezes é de que na situação você preserva as identificações pessoais das pessoas jurídicas e na segunda não você elimina essas anteriores e dá origem a uma nova claro? ok ok é pessoal tudo isso que eu falei geralmente são assuntos sobre os quais eu passo tá é a título ilustrativo é pra enriquecimento é pra reflexão e curioso foi pela primeira vez que eu dou esse exemplo em sala e eu falo muito o José que falou foi pela primeira vez que alguém confirmou essa história que eu sempre ouvi falar da Colinos né acho que a Colinos é de fato é acho que a Colinos de fato foi tirada do mercado como marca porque ela já vinha grande demais né grande demais e aí é por isso que o Estado intervém pra evitar monopólio agora nós vamos pro número 2 eu vou escrever aí pra vocês também que é o fim administrativo né coloquei agora no masculino porque na verdade eu tô falando de fim né o fim da pessoa jurídica administrativa o fim administrativo da pessoa jurídica eu vou escrever assim pessoal trata-se de situações trata-se de situações trata-se de situações trata-se de situações em que o fim da pessoa jurídica trata-se de situações em que o fim da pessoa jurídica passará por um órgão público em que o fim da pessoa jurídica passará por um órgão público não judicial não judicial não judicial não não ponto é o que ocorre é o que ocorre vou escrever aí nas chamadas liquidações extrajudiciais escrevi aí tá no chat é o que ocorre nas chamadas liquidações extrajudiciais vírgula vírgula nas chamadas liquidações extrajudiciais vírgula aplicadas aplicadas a determinados aplicadas a determinados setores do mercado aplicada a determinados setores do mercado ponto ponto sabiana esse o seu era verdade aqui com relação a propaganda do colinos foi né você colocou no no chat isso é só para ter certeza que eu tinha pegado exatamente o ponto aqui da hora dele exatamente então tá vendo mais uma confirmação que eu tive de uma sensação que tinha como o José que exata aquele a Fabiana está confirmando aqui que era isso mesmo que gerava na gente você vê como é que a marca é um negócio impressionante como é que essas coisas são elas incutem na nossa cabeça e não saem interessante isso eu gosto de compartilhar também porque sempre encontro uma ressonância ali alguém sempre pessoa para alguém aquilo ali como ressorta pessoal tem alguns setores da economia em que uma eventual quebra uma eventual dificuldade financeira seria extremamente prejudicial se passasse por um processo de falência por exemplo se um banco quebra se um plano de saúde quebra a chance de desestruturação do mercado como um todo é muito grande veja que eu estava dando exemplo de banco nós temos cinco grandes bancos dois públicos e três privados que dominam certamente mais de 90% do mercado bancário de grande público vocês imaginem se um banco desse quebra e se o procedimento dele é tocado dentro de um órgão do poder judiciário sem que o juiz por exemplo conheça detalhes técnicos administrativos gerenciais financeiros de uma instituição bancária então quando um banco começa a demonstrar dificuldades financeiras o que ocorre é uma intervenção e é a mesma coisa que o José perguntou sobre por que você não pode ter um monopólio de marca ele não perguntou com essas palavras mas foi a conclusão que eu cheguei e passei para vocês em resposta passei para ele em resposta existe um interesse do Estado em promover uma intervenção porque a quebra de um banco ela é extremamente nefasta para a economia alguém até poderia pensar assim é muito dinheiro e tal gente que tem dinheiro demais do banco na verdade se a gente parar para pensar e eu não estou sendo populista eu não estou pensando no sentido assim vou tentar ganhar uns votos com essa opinião é verdade imagine um banco quebrando e não conseguindo entregar para as pessoas que confiaram nele aqueles valores inferiores a mil reais que algumas pessoas tem depositado em banco tentem pensar em termos de Brasil quantos milhões de pessoas quantas milhões de pessoas tem no banco até mil reais não mais do que mil reais são milhões de pessoas seja porque é uma pessoa nova que está começando a vida seja porque é uma pessoa que sempre teve uma simplicidade na verdade sempre teve muito pouco dinheiro então ter no banco quase mil reais é o máximo que ela conseguiu seja porque é uma pessoa com dificuldade financeira que não consegue ter mais do que mil reais no banco pense em quantos milhões de pessoas tem até mil reais no banco agora você imagina um banco quebrando e não conseguindo devolver não é o bilhão lá do cara rico demais não não é o bilhão do outro cara ali que é quase não é o bilhão o bilhão que jail